Aí galera, vai começar mais um Louco da Semana! Sim! Pelando! E aí galera, beleza? Vai começar mais um Louco da Semana de camiseta nova, né Junão? Lencinho bacana, capacetinho da My Realme lá no fundo, o nezão da hora do Luscondes. Bom, primeiro de tudo, uma semana top aí pra todo mundo, estamos começando segunda-feira. Cara, a semana passada foi intensa, né Junão? Que semana, tem muita história pra gente contar. Mas primeiro eu queria que vocês tivessem uma coisa. Já curte Luscondes? Já deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, né? Se você tá chegando agora e nunca se inscreveu, ou assiste e a gente não se inscreve, se inscreva, cara. Mesmo que você esteja na TV, abre o celular e dá uma... Clique no subscribe lá pra dar um apoio pra gente aí, pra gente continuar na nossa subidinha. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E deixa o like. Deixa o like. É isso, velho. O Louco da Semana é um programador Luscondes, com o Junão Manzato e eu, Flávio. E a gente fica muito feliz de saber que cada dia a mais tem louco aí, né, cara? Tem louco chegando. Pra quem curte moto, principalmente pra quem curte Harley Davidson, ou pra quem gosta de motociclismo no geral, uma moto antiga é uma moto antiga, né? Então uma moto antiga sempre traz uma... Uma nostalgia pra gente, uma curiosidade de ver. Cara, e o Rausito, velho. Rausito Broderão, RR Cycles, de Simão Pereira, lá em Minas Gerais. O Rausito veio aqui, cara. No dia de folga dele, pegou a shovel dele. E ó, Simão Pereira, Jundiork, cara. Veio aqui, porra, que cara bacana. Dá uma olhadinha aí. O Rausito acabou de chegar, a gente... Na verdade, ele já tá indo embora, mas a gente vai mostrar como é que foi esse rolê do Rausito aqui em Jundiork, né? E aí, cara. Essas motos velhas aí, pô. É, não tá fazendo não. Porra, é, cara. Também acabou tudo na viagem. Ó quem chegou em Jundiork, velho. Ficou tudo na estrada. Eu tô aí, meu irmão. Quem disse que choveu, não anda? Não anda, e na chuva. Choveu pra caralho. Puta, que maldita. Eu trouxe a chuva, eu acho. Porra, velho. Vixe, pegou água, hein? Pra caralho. Caraca, meu. E tava calor aqui de manhã, velho. Eu trouxe o frio, né? Porra, tava calor. Não tava, Joe? Tava. Tava calor, cara. Agora vou fazer espiar. Eu saí de Jundiork de fora, caralho. Névoa branca. Eu falei, porra, não vou desistir porque eu não sou desistir, meu irmão. Fui embora. Vai. Acelerei, fui embora. E, porra, eu... Tu quer ser malvadão? Capacete aberto, ó, clima. É. Tudo embaçado, cara. Vem sofrendo, mas não baixa, não tira a marra. Pô, o capacete da cor da moto, eu vou trocar de capacete. E é isso? Não pode. Aí, cara. Um malvadão coxinha. Capacete da cor da moto. Caraca. Raulzito precisava de Motul 3 mil. Quem que tinha pra salvar? O André, velho. Viemos aqui na Manzata, aí, ó. Motul velhinha, Motul 3 mil. Não se esqueça. A minha, vai, é isso aí. É isso também, mineral. A minha é isso aí. Ó, recomendação. 3 mil, troca de 3 mil, 3 mil. Pô, não tem erro, meu. Tudo bem, não se esquece. Não, foi Jundão. Foi Jundão. É o Pocotó, Jundão. Ela tava falhando até agora. Aí, ó. Porque você passa a energia do caralho, meu irmão. No teu vídeo. O que a gente fez com o Danilo buzina? Ah, aqui é o estúdio. É, esse estúdio aqui é o mesmo. Aqui é o estúdio 2. Aquele negocinho que eu quero é pra vocês pendurarem. Vamos fazer o negócio lá pra vocês. Aí, ó. O estúdio. Tem uma parada aí. Ah, eu já vi também aqui. Com os policiais. É, é. Aí, a gente faz aqui e toda a parte. Muito legal, cara. Cheio. Tá parecendo um acelheiro de um cara que conheço, cheio de coisa pendurada. E ele vem com aquele canetinho. É, é. Parece a canetinha ali. Então é isso. Mantenha os seus filtros de ar limpos, tá? Essa é uma dica, né? R. Recyclus Country. Viu? E não custou nada isso, hein? Não custou. Esse conselho é de graça. Conselho é de graça. Eu conselho é de graça. Agora, o desconto, meu amigo. Tu viu o desconto, né? É, o desconto não é... E quem puder, antes de chover o Red, ó. Uma experiência. Porra, legal pra caramba. Ó, até aproveitar agora, Raulzinho, que você tá aqui. Ô, Junão, você consegue ficar mais perto da... Eu consigo ficar perto de novo. É isso, porra. Ô, Raulzinho, você fez esse rolê, pô. 500 e poucos km. E aí? Como é que se comportou a moto? Eu, a moto. Você e a gente sabe que... Eu não me comporto, né? É, você não tem jeito. E a moto? Não, cara. Eu nem bebi muito na estrada. Ela bebeu. Ela bebeu. Ela bebeu. Mas você acha que é o quê? Chega a fazer uns 15, não? Eu não faço conta, porque eu sou meio traumatizado, porque o tanque da minha outra chove é tão pequenininho, que onde eu vejo o posto, ela já dá a seta sozinha, já entra, né? Então, quando eu tenho posto, eu boto gasolina, cara. Ah, mas vai, né, cara? Mas ela vem bem pra caramba. Eu não faço conta. Eu não faço conta de nada. Eu sei que horas que eu saí, mas eu não sei que horas que eu cheguei. Eu não sei a velocidade que eu venho, porque também é milhas por hora. Por isso que eu escrevi no painel lá. E a chuva apagou, então eu não sei mais. Eu vou nos radares de acordo com o carro que tá passando, eu passo do lado do carro pra... Opa, eu acho que nós estamos certo. Se ele tomar muito, eu tomo. Se ele não tomar, eu também não tomo. Vamos lá, tá tudo certo. Agora, bonitamente, a barba dele. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Eu ainda vou ser assim, olha aí, eu vou ter uma barba dessa. A ideia foi minha, então não pode cobrar deles. Na mão. Tá? Mas cobra do resto. Do resto, né? Dos outros canais, né? É. Aqui, eu tava afim de vir junto com a galera. Uhum. Mas o Badalê ia vir junto. É isso que é o problema, cara. Não, esse dia o Badalê, ele me ligou, falou, ah, eu vou passar pra tua casa aí. O Badalê, eu tô indo fazer exame de fezes. Não, eu vou contigo. Não, o cara vai. Olha o teu fome. Eu vou, vamos junto. Eu vou e vai, cara. Eu adoro todo mundo. Eu sou fofo, amoroso, tranquilo. O pessoal fica nessa de querer agendar, marcar e combinar. Não, a gente pega e vai, pô. É, é isso aí. Aí, quando chega... Mas quando for lá em casa, agenda, tá? Mas quando for lá em casa, agenda. Não, lá, senão a Soninha me barra. Lá, lá, lá é recebido no título de espingarda, meu camarada. Não é, Ju, não. Lá é o disco mesmo. Lá, lá. Fecha a porta, velho. Nem outra. Já fecha a porteira lá e fica pra fora. Tá louco. Mas eu tô com saudade de você, cara. Você também ficou famoso e sumiu. Famoso não. Tu se mete no vídeo de todo mundo. Tá pior que eu, pô. Não, eu não sei nem filmar, entendeu? Mas eu fico botando a cara onde esses caras e vou surfando na onda deles. O que eu mais gosto dos seus depoimentos, cara. São simples, né? É, conciso, né? São profundos. Papum, é. São profundos, é. Que nem no vídeo. Encontrei com ele, né? Ele parado lá no vídeo. Eu falei, é aí, Badoi, vamos acampar aí? É, tem uns boi. Eu falei, então, a comida já tá aí. Ele, é, mas tem que matar, né? Pronto. Tem que matar. Tem um que virou até selo, cara. Selo de não sei o quê. O Jeff Mencolini que fez. A gente entrando na carreira austral. Primeiro dia de sol. Do JB. E aí, a gente entrando na carreira austral, paramos num cruzamento. O Felipeque vira pra mim e fala assim, Badoi, olha o tempo. Cara, o tempo tá abrindo. Eu abro o capacete e falo assim, tá sol. Acabou. Porra. De manhãzinha, né? Tamo com visita ilustre em Jundioque. Rauzito já preparando aqui. Aí, ó. O GPS já tá na moto. Já tá instalado. O GPS já tá instalado. Tirei a capa própria de chuva dele. Agora vai. Agora nós vamos fazer a turnê, né, cara? Porque o Rauzito ainda... O cara é corajoso, velho. Quer fazer um rolezinho aqui. E ainda vai voltar hoje? Tem que voltar, né? É, né? Ah, meu ar tá acabando. Tem que voltar pra roça. Velocímetro ajustado. Com a velocidade correta, né? Ali a gente tem um km por hora manual. Não, e inclusive é uma tecnologia de última geração. Sim, sim. Caneta de escrever em CD. É, velho. Não é de LP, não. Não, é de CD. Essa caneta é nova. Rauzito. 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 Engregia de São Roque. Aí, ó. Bem-vindo, Engregia de São Roque. Deus abençoe, meu irmão. É isso aí. A todos os motociclistas, motoqueiros, a galera que andam na estrada. É isso aí. São Roque é o santo dos peregrinos, né? Então, nós somos peregrinos. Nossa, um peregrino. É isso aí, cara. Rauzito. E por que, desde quando você gosta de moto e desde quando você é motociclista, velho? Cara, eu acho que... Desde criança, meu pai sempre teve moto, cara. E você já... Porrada de foto em cima de tudo quanto é moda meu pai. Eu acho que eu aprendi a andar de moto numa CB400, velho. Meu pai botava lá naquele dois descansosinho... Do cavalete, né? E aí ele ficava segurando a rabeta lá, levantava a roda e... Primeiro, segundo, terceiro... Isso eu era moleque mesmo. Não sei lá. Não tenho ideia. Eu tenho foto, mas não tenho ideia de conta. Não mocaçava nem o pé no chão. Só dava o pé esticadinho na marcha ali. Entendeu? É, caraca. Sentado aqui quase em cima do tanque. Eu era do clube, eu era dos lobos e... A rapaziada lá pra casa. A gente começava a mexer nas motos e a gente ficava tomando cerveja. Aquele negócio bem descontraído. A galera só lá mexendo em moto. A gente vai pegando experiência. E eu vi que o tio Dom, né, cara? O pessoal falava. Não, Rausito isso, Rausito aquilo. Rápido começa, né? Não leva no Rausito que ele resolve. No início era RR, Rausito resolve, né? Ah, é por isso o RR? Não é não. É por outra coisa, mas tem que pagar pra saber. Mas era Rausito resolve, Rausito rápido. Não, eu inventava cada coisa. E eu, não, RR tem outro motivo. Mas é o pessoal que falava essas coisas. Quando eu vi, eu tava... O meu hobby virou profissão. Acho que em 2006 que eu realmente fiz o negócio CRR mesmo, né? Mesmo sendo do ladinho da churrasqueira lá em casa. Eu postei uma foto esses dias no Instagram, que... O TBT, né? Que o que você fala? Eu catei uma foto num HD velho lá. E foi uma das fotos que eu achei que tinha aquele espacinho onde eu comecei. Que era já o RR, né? Antes eu vi era rato de oficina também. E na Rua Ceará ali, na oficina do Helmet, na oficina do Paulinho, do Cadáver. Ficava pendurado nos mecânicos ali. A gente tava lá, né? Sempre de olho nas coisinhas que eu gostava. Era uma paixão de ver essas... Tinha muita chove, o Panhead, essas coisas. A gente ficava vendo aquela situação e falava assim, porra, isso é muito maneiro. E você começa a querer mexer em casa. Acho que todo mundo começa mais ou menos assim, né? E o cara que tem dom, ele vai seguindo, ele vai levando a vida e você abdica de muita coisa pra você... Você largou tudo o que você fazia, de repente, e focou mesmo nessa... Fiquei nesse negócio. E era na minha casa também, lá no Rio. Eu falei, ah, eu sempre tive o projeto de morar no interior, cara. A gente... Todo mundo pensa, né? Quando eu ficar velho, vou morar no interior, tem uma casinha. Chegamos até casa de praia e tudo mais... A gente queria um lugar mais sossegado. Eu e Soninha. Não pode esquecer da Soninha, que ela faz parte dessa parada toda, né? Porque... Quem decide... É, cara. Se você não tem uma mulher que tá contigo ali junto, é muito difícil você levar as coisas pra frente. Isso aí, cara, o cara pode ser o malvadão, pode ser o brabão, o que for. Isso não existe, velho. Quem sonha tá dormindo, velho. Não tem que sonhar, tu tem que fazer projeto. Então, projeta e vai devagarzinho, botando tijolinho pro tijolinho, você vai chegar no teu lugar. Essas coisas, assim, diferenciadas, foi o que eu busquei. Por isso que eu não quero estigma de ponte na minha oficina, entendeu? Entendi. Eu quero uma parada que eu possa te dar atenção e você também me dar atenção, entendeu? Ao mesmo tempo que você tá trabalhando, você poder curtir também a pessoa que tá ali, né, cara? Você sabe que eu não tenho um bar, eu tenho um frigobar. É verdade. Você vai lá, você abre, você pega, você vê, você mesmo anota. É, exatamente. Então, não é, cara. O nego fica falando pra... Mas o cara... Não, não é o cara, meu irmão. É minha casa. Você vai lá, você vai ser tratado como... Um convidado. O meu melhor convidado, entendeu? Mas é só tá agendado. Ausito veio diretamente lá de Simão Pereira e veio aqui pra Jundiork e veio pegar a benção aqui, cara, de São Roque. E a Bela também. Aí, ó, chegando. Agora aqui. Pô, tá aí, pô. Muito obrigado, meu irmão, por me proporcionar isso aí, cara. Que isso, velho. É mó honra aqui. Que isso, velho. Obrigado mesmo. Pô, né, tem... Siga Losconde, né? É, pô, tem que falar aí, ó. E siga o Raulzip também, esse aqui, ó. O Instagram tá aqui embaixo, tá vendo? Isso aí, ó. O Instagram tá aqui, ó. Pô, tá aí, velho. Raulzip e Bela. Faltou? Faltou a Soninha. Vai ter que votar. Sim, vai ter a Soninha. Vai ter a Isa e a Bela, que a mãe da Soninha chama a Isa. A vermelhinha. Tá aí, ó. Pronto, aí vem a Azua. E essa Isabela é uma homenagem à nossa filha, Isabela. Na verdade, foi um grande agradecimento àquela rapazela toda que foi lá em casa, assim, foi um negócio assim que... Meu irmão, quem viu o vídeo viu que eu tava com um misto de nervosismo e felicidade. Eu tava falando que nem um maluco. Eu já falo pouco, né? Eu tava falando que nem um maluco. Eu fiquei muito feliz que essa galera ter ido lá, cara. E não é impagável essas trocas que as pessoas têm na estrada, meu irmão. É como a gente conversou mais cedo, né? Não interessa o tamanho da engrenagem que você é, meu irmão. O negócio é você estar encaixado ali pra fazer girar esse motor que é a vida. Ô, vou andar na bela, velho. Agora, bora. Vamos, vamos ligar isso aí? Já, pô. Que isso? Quer ligar ou quer que eu ligue? Não, eu tenho que ligar. Tem que andar, tem que fazer tudo. Você vai falando aí, eu vou fazendo. Segura, tu ar. Pô, faz favor. Faz favor. Caraca, velho. Você sabe pra andar de moto? Ah, eu tirei... Essa moto é a primeira pra baixo e a resta pra cima. Essa é, meu irmão. Essa é, meu irmão. Porra, não dá nem pra passar o segundo dia. Não, é só a primeirinha aqui, tá? Nem pensa na segunda. Todas as marchas são longas. É aqui no outro? Já acendeu o farol. Ih, já tá fazendo tudo. Ó. Aí só vai acender o neutro quando der o run aqui. Ah, velho. Pode ligar de gasolina fechada, depois você abre, vai. Nesse aqui. Segura um pouquinho o acelerador. Também tá precisando, velho. É, mas é bom, meu irmão. Vou abrir a gasolina. Abriu gasolina. Vamos criar a vista. Eita, vou andar de show, meu velho. Vamos ver. Será que o acelerador é essa aqui? Acha? Essa é boa, cara. Eu achei, meu irmão. Boa, meu irmão. Tem mecânico, cara. Caraca, velho. O que você achou da bonitinha? Da belinha? Porra, cara. Tá uma manteiga, velho. Tá uma manteiga. Só isso tem a frente, que a frente dela é pesada mesmo, né, cara? Aí é puro aço americano, cara. É, cara. Não tem plástico nessa moto, não. Meu, a frente... Mas, meu, a moto tá uma manteiga, cara. Qualquer uma... Qualquer um. Qualquer um com uma noçãozinha de moto pode montar nessa... Nossa, cara. Tá uma manteiguinha. Por isso você tá andando bem com ela, cara. Caraca, meu. Dê a volta. Chupa a Filipec. Sacanagem, velho. Ele vai ter o dia dele. O Tulinho também já ganhou um sorteio pra andar. Já ganhou? Tu não fez nem sorteio, né? Tu pegou e foi ganhando, né? É mesmo, cara. Ih, galera. Aí, Tulinho. É que o seu sorteio tá sendo auditado ainda, cara. É, cara. É, tem uns votos ali que eu vou auditar aquilo ali, tá? Mas de coração tu vai andar também. Você e Filipec. Mas não interessa. Andei primeiro, pô. Pô, vim pra longe. Vocês tão aí pertinho de mim. Aqui longe o cara andou primeiro. Vocês tão dando bobeira, hein, meu irmão? É verdade. Tão vacilando. O cara é louco. Bom, é isso aí, cara. O Raulito precisa pegar a estrada, cara. O cara tá, meu... Tanque vazio, barriga vazia e 500 quilômetros pra frente ainda, cara. Devagarzinho e sempre. Devagarzinho e sempre. Pô, Raulito, irmão. Porra, cara. Mó honra que o cara tá aqui, velho. Caraca, velho. É ter te conhecido, velho. O que é isso, irmão? É, tô falando sério. Não é radicação de seda, não. Não. E conhecido o Junão ontem. Junão, cara. O Junão, velho. Junão é cascudo, velho. Cascudo e biker pra caralho. A gente sabe qual o caminho dele. Não para. É o cara que não para no acostamento, velho. Não para não. Não para nada. Ó, tá vendo essas camisetas novas aqui, ó? Já tão lá no site, hein? Pode já. Pronta entrega pra quem tava esperando. Já chegou. Já tem alguns números que já tão acabando, mas mesmo assim ainda tem alguma coisa. Cola lá no site do Los Condes. O que que tá escrito aqui atrás? It's not the bike, it's the mind. Quer dizer, não é a moto, cara. É sua mente. Então, não é a moto que vai fazer você. É a sua mente que vai, né, te conduzir até atitude e comportamento bacana. Camisa tá legal. Acabamento, Los Condes aqui na frente. Ficou bacana, né, Junão? Então, se quiser, dá um apoio pra gente aí, né? Pra a gente continuar pagando a gasolininha, né, das motos nossas, né? Junão, você acha que o cara que já pilota há muito tempo precisa de curso de pilotagem? Não? Aí, ó. Junão acha que não. Eu também acho que não. Mas, andando algumas coisas, a gente vai debater isso aí. Matéria do buzina molhada amanhã, cara. Buzina molhada a gente vai discutir aí. Você é piloto há muito tempo? Acho que não precisa de curso nenhum? Será? Assiste a chamada. E aí, chãozou? Ó, um monte de moto parada, um monte de piloto. Mas é piloto mesmo? Cara, é piloto, mas sabe pilotar? Você anda de moto há quantos anos? Acha que já sabe de tudo? O que vocês acham? Eu acho que ainda tem muita coisa pra aprender. Eu vou te falar, hein? Eu acho que piloto não sabe pilotar é focaria em moto. Estrada faz piloto? Dá pra você ter noção. Terça-feira, buzina molhada. Aonde? Tô trocando óleo. Nas 7h47, cara. Outro. Te vejo no futuro. Seus loucos de araca. Eu queria hoje falar um monte de notícia, contar do mercado motociclístico que tá acontecendo, mas, cara, esse final de semana a gente foi agraciado com a presença de uma galera, né? Porra, chegou aqui na sexta-feira a galera do Rio, os loucos do Rio vieram pra cá, com o nosso road captain Eliandro e o nosso ferrolho, linha dura Ulisses. Ulisses, pega no pé da galera. Porra, veio uma galera monstra, um rolê sensacional. Pô, daí acabou chegando Danilo, juntou no bonde Filipec, Daniel veio aí. Cara, foi um fim de semana sensacional. Eu vou colocar um pouco pra vocês darem uma olhada no que aconteceu, mas a gente vai ter que fazer um programa especial desse final de semana, que foi uma coisa, assim, de chocar, cara. Saímos num bonde, fomos levar os caras na estrada dos romeiros, daí fomos lá pra Sorocaba, dar um rolê lá também. Cara, voltamos pra cá e é conversa e fala e fala, pô. Eu até queria deixar um agradecimento especial a todos vocês que vieram aqui, o Junão. Conta ou não conta ou deixa pro pessoal ver no vídeo? Deixa o pessoal, ou conta, conta já, conta já? Fizemos uma surpresinha pra galera do Rio, eles fizeram uma baita surpresa pra gente também, que foi um dia memorável e juntando tudo isso ainda, um biker por aí, o Tulim tava aqui, pô. Tulim veio aqui de Minas Gerais, o Léo Amorelli de Minas Gerais. Cara, foi bacana, viu? Foi bacana mesmo. Eu vou fazer sabe o que agora? Vocês vão assistir um clipezinho, um timininho, do que aconteceu nesse fim de semana, mas vai ter coisa bacana pra frente, assiste aí. Caraca, meu, vamos ver aí. Aê, seu foco! Aê, malocinho! Aê, seu foco! Aê, meu! Aê, meu! Muito bom! Só mais liga, meu! Aê, meu! Aê, meu! Aê, meu! Aê! Mas não vai ser enough To go on I've got some work to do One day I'll get closer To the me I need to find Right now I'm just all about you All about you So right now I'm just wondering But I'm getting closer Take a moto Go, man! Go, man! And follow the vols I'll give it all I've got You'll suspect that's not a lie Mano, só diga uma coisa sem falar. Mano, só diga uma coisa sem falar. Você já está pensando em trocar de moto? Se você estiver pensando em trocar de moto, eu tenho uma coisa bacana para te falar. A rifa da nega, né, Junão? Ah, pronto. O Junão está achando que é dele já. Caraca. A rifa da nega está aí, está bombando. Cara, eu abri ela e está indo muito rápido. O link está aqui. Vocês vão lá. Quem estiver interessado em concorrer à nega, à heritage mais bonita do Brasil. É só ir aí no link, reservar, pagar seu número aí e torcer. Agora, segundo o Junão, não adianta torcer. Vocês vão perder para ele. Vamos ver, né, cara? Que vença. Ah, o sorteio vai ser pela Loteria Federal, tá? Para não ter nenhuma... Se o Junão ganhar, é porque o homem lá em cima quis. Aí não tem discussão. Mas vai ser pela Loteria Federal o sorteio, tá? O site está aqui. Se você quiser concorrer à nega mais bonita do Brasil, a heritage mais bonita do Brasil, vai lá, cara. Porque eu estava mudando de ideia. Eu não ia fazer a rifa dela, mas alguém achou o site antes de eu divulgar e já começou a comprar a Nuna. Aí não dava mais para andar para trás, né, Junão? Aí eu tive que seguir o trecho aí e agora está na mão do homem lá. Vamos ver aí que quem ganha, cuide bem dela, né? E more bem longe de casa. Tá vendo esse capacete aqui atrás, ó? Capacete da My Helmet. My Helmet é um parça nosso, o Cris, que dá um apoio para a gente legal aí. Quer um capacete da My Helmet exclusivo Los Condes? Fica no Locumember aí que você pode ter seu capacete exclusivo Los Condes. Se quiser um outro capacete normal, cola lá no Cris, encomenda lá com ele, myhelmet.com.br e fala com ele. Tem uns capacetes maravilhosos lá, muito bacana, tá? E aí aproveitar também para agradecer nossos parceiros de sempre, né, cara? Gump's Garage, MC Alforges, Wings Custom, Sorocaba HD, Spirit Custom do Flávio, Bros Bikers do Fabinho e do Tales. Cara, American Garage, meu, esses caras estão com a gente aí, são parceiros nossos aí. E Locumember tem desconto em todos esses lugares que a gente falou. Se é Locumember, nesses locais aí você tem desconto, basta ser Locumember. E até falar, pessoal, a gente está fazendo uma migração, então quer dizer, a gente vai começar a fazer a limpeza agora porque estava meio bagunçado. Então eu percebi que tem gente que estava e saiu tudo, a gente vai começar a organizar porque a gente vai ter uma página exclusiva só de acesso de Locumember e lá a gente vai deixar as informações exclusivas para a Locumember. Inclusive o Locumember agora vai ter um adesivo exclusivo para ter na moto, para identificar. O Los Condes, cara, começou como um canal no YouTube, né? Amigo, montamos o canal, né, Junão? Começamos a brincar de pilotar a moto ali e fazer as coisas. E hoje, cara, o que a gente tem de amigo, a gente tinha meia dúzia. Agora a gente tem um monte, né, cara? E só gente do bem, cara. Pô, isso aí enche a gente de satisfação. É difícil até falar um pouco porque a gente não é motoclube, a gente não é motogrupo, a gente não é uma sociedade fechada. A gente é só ser humano que curte pra caramba viver e curte pra caramba aproveitar cada minutinho de vida que o homem lá em cima dá pra gente. E a gente só tem, assim, agradecimento de coração mesmo. Cara, pra toda essa galera que tá com a gente aí, é... Não quero ficar fazendo aquela linha piegas lá, mas é que é de coração, cara. A gente agradece, assim... Meu, cada... Porra, cara, cada... Meu, não vou falar porque é muita gente, mas... Cara, cada cara bacana que tá... Vem aí que é só agradecimento. Moto faz tudo isso, cara. A gente tá em cima da moto. O mais importante que o ano da tua moto, que a cor, que o modelo, que tudo, são as pessoas que o motociclismo traz pra perto da gente, né? Então isso aí é uma coisa que a gente agradece pra caramba. Beleza, seus loucos? Valeu aí. Corrido. Segunda-feira toque pra todo mundo e... Sigalos Conde.